E aí, minimalista, vintage, tecnológica ou tudo isso reunido em uma única câmera? É, você já sabe que eu tô falando da Fujifilm X-Pro3, mas você não sabe ainda, é que eu vou fazer um review ao estilo Barbucci. Objetivo e sem ser chato. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou Marcelo Barbucci. Nesse canal eu faço reviews, tutoriais, falo sobre o mercado audiovisual e também compartilho bastidores de alguns dos meus jobs. Aproveita que você tá aqui e já deixa um like nesse vídeo pro YouTube levar pra mais gente. Não vai te custar nada e você vai ajudar o canal a crescer. Mas agora falando dessa belezinha aqui, eu vou te apresentar a Fujifilm X-Pro3. Lançada em 2019, a Fujifilm X-Pro3 é produzida em um corpo de titânio resistente à corrosão, com um revestimento especial Duratect em duas das três cores que ela possui. Você pode escolher entre a X-Pro3 Black, a X-Pro3 Dura Black ou a X-Pro3 Dura Silver. Mas o que é esse revestimento especial Duratect? Ele é um revestimento para proteger a Fujifilm X-Pro3 de arranhões, mantendo a textura exclusiva da caixa de titânio. Falando agora do viewfinder híbrido, a Fujifilm X-Pro3 vem com três tipos de viewfinder. O EVF, viewfinder eletrônico, o OVF, o viewfinder ótico e o ERF, o rangefinder eletrônico. Deixa eu te explicar os três começando pelo EVF, o viewfinder eletrônico. O EVF fecha o quadro com o que a lente está vendo, ou seja, você tem o viewfinder totalmente preenchido com a imagem transmitida pela lente. Além disso, você ainda consegue ver em tempo real a profundidade de campo e a exposição da foto. Já no OVF, o viewfinder ótico, você tem um box no centro do viewfinder que é o enquadramento da lente, mas tem todo o campo de visão do que está ao redor do seu enquadramento. Em um caso como esse, você consegue ver tudo o que está acontecendo fora do enquadramento da lente, para poder se antecipar de uma possível intervenção no seu quadro. No OVF, você não tem acesso em tempo real à profundidade de campo ou na exposição da foto. E agora o ERF, o rangefinder eletrônico. Esse é a união dos dois mundos, trazendo o OVF como principal e abrindo uma pequena janela no canto do viewfinder com a imagem transmitida pelo EVF. Aqui você consegue ter o campo de visão total do viewfinder ótico e tem como ver a profundidade de campo e exposição da foto em tempo real pelo viewfinder eletrônico. Com o famoso sensor APS-C X-Trans 4 e o processador X-Processor 4, os mesmos que equipam a Fujifilm X-T3 e a X-T4, a Fujifilm X-Pro3 produz suas fotos com 26 megapixels e você ainda pode aproveitar a variedade de simuladores de filme da Fujifilm para diminuir ainda mais o seu tempo na pós-produção. Com o vídeo não é diferente. Todos os simuladores de filme estão presentes para você utilizar na sua criatividade cinematográfica. A Fujifilm X-Pro3 filma em 4K com 24 e 30 frames por segundo, filma em Full HD, formato 17x9 em 24, 30 e 60 frames por segundo, em Full HD, formato 16x9 em 24, 30 e 60 frames por segundo e em Slow Motion com 120 frames por segundo. Você tem muita opção em vídeo para usar a sua criatividade. Uma câmera bem minimalista que abusou dessa característica. Já que as lentes da Fujifilm X-Pro3 tem o controle de abertura do diafragma na própria lente, a Fujifilm X-Pro3 vem com um dial superior para você configurar a velocidade e o ISO e o outro para compensar a exposição. Eu poderia agora ficar falando dos menus, das configurações e aquelas coisas que eu acho chato por não ser um cara que gosta de ficar mexendo muito nas configurações das minhas câmeras. Eu faço um setup básico nas minhas câmeras para produzir aquilo que eu preciso, mas eu vou falar de um detalhe que criou algumas discussões para os usuários Fujifilm. O LCD. Ela vem com uma tela dupla, uma pequena na parte externa para mostrar informações e o LCD, na parte interna. E esse foi o motivo de longas discussões sobre o porquê terem produzido a X-Pro3, diferente de todas as anteriores X-Pro e das outras câmeras da linha X da Fujifilm. E talvez a frase que explique isso de uma forma simples é aproveite o momento e tire suas fotos sem distrações. A tela na parte externa tem duas configurações. Uma pode mostrar as configurações que você está usando na câmera, como o ISO, velocidade e duração da bateria, e o LCD na parte oculta, ou seja, fechado, o que incentiva aquele estilo de fotografia mais tradicional, fazendo os fotógrafos se concentrarem na composição usando o Viewfinder. Lógico que você pode abrir a tela de LCD para ver as suas imagens, mas o objetivo da Fujifilm X-Pro3 é fazer você confiar nos seus instintos de fotógrafo, como era antigamente. Você traz todo o conceito da fotografia do passado em cima de uma enorme tecnologia cheia de recursos. É a união do melhor dos dois mundos. Como eu falei num vídeo anterior que está aqui no card, para mim, a Fujifilm X-Pro3 é uma câmera com foco em fotografias autorais, e esse estilo minimalista me atraiu muito. Mas eu vou ser sincero, quando eu coloquei as mãos nela pela primeira vez, eu me senti incomodado por conta do LCD, mas quando eu fiz as primeiras fotos, eu pude entender o porquê desse LCD ser assim. E aí E aí Tchau. Tchau. Esse foi um review da Fujifilm X-Pro3 ao estilo Barbuzzi. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário. E se ainda não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse. Você ajuda o canal a crescer e me ajuda a produzir mais vídeos para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. A gente se vê no próximo vídeo.